A TV do carro desembarcou aqui no Berlândia Shopping. Viemos fazer compras? Não, não é esse tipo de compra que você está pensando. Viemos conferir o show de ofertas do feirão Imperdível Seminovos, da Saga Seminovos. E para entrar no clima do que pode acontecer aqui nesse feirão, a gente vai ouvir a melhor oferta que a Giovana vem trazer para a gente. Oi gente, oi Marcelo! Exatamente, gente, ponto 1516 1.4 versão atrativa. É carro completo, roda de liga leve, comando no volante e farol de milha. Para você ir de casa, no feirão, R$ 48,900. E não para por aí, Marcelo! IPVA 2022, total pago! Está vendo, pessoal? Essa é apenas uma das mais de 200 possibilidades que você vai encontrar aqui nesse feirão. Agora me fala, Giovana, como vai acontecer o feirão? Das 10 às 10, Marcelo. Das 10 às 10? Espera aí, mas eu trabalho no meio de semana, eu não vou conseguir vir nesses dias. A gente pensou nesse cliente também. Domingo a gente também vai estar aqui das 10 às 10. Domingo também? De segunda a segunda? Está vendo, pessoal? Não vamos perder essa oportunidade. Verão imperdível seminovos da Saga Seminovas. Domingo também vai estar aqui no meio de semana. Domingo também vai estar aqui no meio de semana.